Você e essa sua mania de não desistir das coisas, eita que chegou aqui uma mulher muito forte, mas uma das tuas qualidades não é a sua força não, viu? É a persistência que é em você. E é por causa de você ser corajosa assim que Deus manda eu te dizer que no mês de setembro agora duas coisas vão acontecer com você. Você é uma mulher de coragem, uma mulher de persistência, uma mulher de fé, que não desiste e faça. Enquanto as coisas não dão certo, você não desiste. Você sabe que é verdade. E o Senhor manda eu te dizer que o mês de setembro, que começa agora daqui a algumas horas, vai ser o mês que o Senhor vai te honrar. Vai ser o mês que o Senhor vai justificar a tua fé. Vai ser o mês que o Senhor vai exaltar a tua cabeça poderosamente. Eu quero que você já me siga aqui nesse perfil, pra você vir dar o seu testemunho. Eu vou me alegrar muito com o teu testemunho. Coloca o seu nome nos comentários, deixa o coraçãozinho pra fortalecer e um presentinho pra impulsionar. Porque chegou aqui uma pessoa que vai viver milagre. Chegou aqui uma mulher que vai viver o extraordinário de Deus. Tem coisa boa do Senhor pra acontecer na tua vida, viu, guerreira? E é por causa disso que Deus manda eu te dizer que é pra você continuar sorridente, continuar persistente, continuar acreditando independentemente da situação. Porque o Senhor manda eu te dizer que tá chegando um tempo bom, um tempo de alegria, um tempo de honra, um tempo de reconciliação. Aonde o Senhor fortalecerá os teus pés. Não permitirá que você venha cair, mas pelo contrário honrará a tua fé. Eu via Deus indo na tua frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Eu via o Senhor ordenando os anjos pra contigo lutar. Pois a bênção que Deus tem pra te entregar é poderosa, é grande e ninguém vai atrapalhar. Olha, descansa o teu coração. Deixa a tua fé ser maior que o teu medo. Porque no lugar da tristeza, da frustração, do sentimento negativo e ruim, tem uma grande surpresa de Deus chegando pra você em poucos dias. E você vai desfrutar, vai se alegrar muito na presença do Senhor. Não se preocupe, apenas continue sendo essa mulher corajosa. Essa mulher que não desiste das coisas, pois o Senhor vai mudar o teu cativeiro. Eu vou orar por você aqui agora e após a oração, queria muito que você determinasse nos comentários com muita fé. Diz assim, eu viverei milagres. Pai, eu estou orando, determinando a bênção, um milagre, a prosperidade, a provisão, a restauração na vida dessa mulher. Que ela venha ver a tua presença, abençoando as tuas mãos e estendida sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém.